Lembra que eu te mostro uma reportagem aqui? Que tinha placa de 50, de 40 e de 30, né? É, a polêmica envolvendo as placas de sinalização de velocidade espalhadas ao longo do perímetro urbano da rodovia Santos do Mônio, é o trecho que corta que governa a do Valadares, parece não ter chegado ao fim, olha lá. O problema de comunicação visual de algumas placas sobre o limite de velocidade confunde os condutores sobre qual é a necessidade de ter várias placas de 40 km por hora, né? E 200 metros à frente, 30 km. Olha lá, Mônio, você falou que uma tinha saída lá, 40 e 30 lá. Olha lá. Em nota, a concessionária responsável pela via informa que os radares ainda estão em processo de implantação e não estão autuando. No momento está ocorrendo a aferição dos equipamentos para então seguir para o processo de homologação junto à Polícia Rodoviária Federal, né? A última etapa é a liberação do funcionamento pela ANTT, o que ainda não tem data exata prevista aí, né? Essa confusão pela discordância das placas de velocidade acontecia próximo ao quilômetro 412, né? Da 116 entre os bairros Mãe de Deus, Tomalina e Planalto aí. 40, 30 lá na frente. Aonde você viu o Lamonês? Você falou que tinha tirado uma... Olha lá, aí no chão está 50, né? É, a gente tem acompanhado isso aqui, né? Nós estamos esperando aí a definição, né? Que horas que... É, qual velocidade que vai ficar? Que a Leandro tomou ali, né? 30, ó. A gente quer saber. Os meninos estão brincando na rede social. Aí o rapaz montou na moto lá, né? Desceu da moto e passou empurrando a moto. Não pode cuidar com essas brincadeiras aí, porque... É, isso pode gerar até uma multa aí, né? Não pode brincar com isso não, né? Obrigado a nossa produção aí, viu? Que prontamente tem acompanhado esse caso.